Salve galera, Eliastir aqui para mais um vídeo, dessa vez vamos falar de Copa KC novamente. A segunda fase já está aí na cara do gol para começar, a gente já vai ver a segunda fase já rolando, então é importante vocês ficarem atentos em relação a isso, porque a segunda fase, meu amigo, é mata-mata. Ainda dá tempo para vocês pegarem aí o seu DLV20, para vocês poderem se classificar para a segunda fase, ou pelo menos garantir todas as recompensas, já estou aí com 2.900 gemas, faltam só as gemas do DLV20 para eu poder fechar as minhas mais de 3.000 gemas aí, e aí quem sabe no decorrer do mês eu consigo um pouco mais, né? Eu estou na luta para conseguir um pouco mais de gemas, mas a gente vai falar um pouquinho da segunda fase, e pelo que todo mundo já sabia disso, ia ser Copa Mago Negro e Chiranui, é o que mais tem, Chiranui, Mago Negro, Chiranui, Mago Negro, Chiranui e Mago Negro, de vez em quando aparecem uns Cyber Dragons aí perdidos, mas a maioria dos decks são Chiranui e Mago Negro, são os decks do momento, e a gente vai falar de todos os decks aí que podem bombar na segunda fase, e aí isso também serve até de utensílio para vocês também pegarem o DLV20 de vocês, porque tem muitos outros decks, até da Tier 4, que pegaram o DLV20, é bem interessante. A variação de deck está muito grande na primeira Copa KC desse ano, né? Quem que vai levar a maior pontuação? Será que é o Zeta? Espero que sim, né? Espero que a gente tenha uns brasileiros lá no topo da Copa KC, assim espero, né? Então antes da gente ir para o vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para ficar por dentro das novidades, e vamos lá galera, vamos para o vídeo. Beleza galera, essa daqui é o grupo do Facebook da Dual Links Force, e como vocês podem ver aqui, nós temos aqui a área de avisos, aqui é a área de avisos onde eu disponibilizo a Tier List, essa última sexta-feira eu não fiz a atualização da Tier List, mas eu vou fazer um post aqui no grupo da Dual Links Force, referente tanto o deck da semana, como também alguns comentários sobre a Copa KC, então fiquem atentos, eu entrei lá no grupo para vocês verem o meu tópico, e comentem lá também, porque já já, assim, depois que eu postar esse vídeo eu vou fazer esse post, e como vocês podem ver gente, é aquela coisa né gente, a Copa KC não tem nada muito diferente, tá? Para quem já está familiarizado com o formato do jogo, para quem está chegando agora e está jogando Dual Links e tal, eu recomendo você pegar ali pelo menos até o level 15, eu acho que você consegue até o nível 15 conseguir umas geminhas ali. Alguns mais experientes vão conseguir pegar o famoso DLV20, tem muita gente que consegue, mesmo com uma conta iniciante, mas ali pelo menos até o nível 15 eu acho que dá, porque às vezes você não tem muito tempo para jogar e etc, não consegue todas as cartas, e aí pelo menos até o nível 15 eu acho que dá para garantir, você também não vai deixar de ganhar gemas, mas é uma ótima quantidade de gemas até o nível 15. Eu acho que também para quem está começando e tem bastante gemas para conseguir na conta, pode ser uma boa, tá? Para você também não se estressar muito, porque às vezes os caras estão muito adiantados no jogo, e aí de repente, enfim, está faltando algumas cartas, e aí você não tem tempo de pegar e tal. Então é recomendável você pegar pelo menos o nível 15, somente se você for iniciando. Se você é jogador de longa data e está familiarizado com o formato, você deve saber muito bem que esse deck que vocês estão vendo aí, o deck de Shiranui é um dos melhores decks do formato, né? Ele está aí na Tier 1, pelo menos de acordo com a avaliação da Duel Links Force, da Tier 1 junto com o Mago Negro. Junto com o Mago Negro e ambos os decks utilizam tumbas seladas. Tumba seladas é uma das melhores habilidades que existem nesse jogo. Por diversos e diversos momentos, essa habilidade se tornou relevante. Inicialmente ela começou ali em um formato mais segunda fase da Copa KC, depois com o passar do tempo ela começou a ser utilizada com mais regularidade nas silas ranqueadas e outras competições da Copa KC. Então, enfim, tumbas seladas é uma das melhores habilidades do jogo, se não a melhor atualmente no formato. E aqui tem o famoso deck de Shiranui. Ele utiliza especialista em magia, que é geralmente com Yuu, com Yami Yugi ou com Arcana. Ele possibilita você conseguir uma carta mágica na sua mão inicial, caso você possua cinco cartas mágicas de nomes diferentes na composição do seu deck. Aí para aumentar a chance de você começar com a grama na mão. Mas enfim, gente, na maioria das vezes a grama vem na mão. É bem bizarro. A sinergia desse deck é absurda, juntamente com o Mago Negro, que é um counter direto do deck de Shiranui, porque é um deck que utiliza a tumba selada. O Mago Negro joga tão bem, por isso que o Mago Negro está tier 1. Porque é o seguinte, você vai lá, deixa eu botar o Mago Negro aqui de novo. Você vai lá, botei o bastão, puxei a navegação do Mago, coloquei o Círculo, puxei outra coisa, setei a navegação junto com, sei lá, uma Fim de Cheechem, um Ciclone ou uma TPH. Beleza. Liguei tumba selada, passei. Aí o cara está de Shiranui, é a minha vez. Não faz nada. A menos que ele tenha o escudeiro na mão, ele não vai conseguir fazer nada. Então, tipo, e sem falar que se ele botar qualquer coisa e você não gostar, o que ele pode fazer? Ele pode dar a navegação do Mago, e aí os Magos Negros vão aparecer e vão banir aquele monstro que ele acabou de colocar. E aí é Fim de Turno, e aí é OTK, e ele se ferrou. É basicamente isso. Então, a mesma coisa acontece contra Dark Lord. Dark Lord vai lá, monta o campo dele, bota o neguete, tralá, tralá, tralá. Passa o turno, e aí ele vai. Mago Negro de novo, bane o Desire, bane o que quer que seja, bane tudo. Bane tudo que ele tiver ali. E sem falar que no próximo turno ainda ele pode reutilizar a navegação do Mago no cemitério para poder negar alguma magia que ele venha utilizar. Então, Dark Lord se ferra muito, principalmente quando está com tumbas seladas ligadas, porque eles não conseguem ativar, invocar os Dark Lords com o contato do Senhor Obscuro. Eles não conseguem invocar nenhum deles aqui do cemitério por conta do efeito da habilidade. É bem forte. E outro deck que também se ferra muito é o deck de Element Sable, porque além de impedir que os monstros sejam invocados do cemitério, ela impede o banimento de carpas no cemitério. Enquanto essa habilidade estiver ativa, então o deck de Sable Element necessita muito, necessita absurdamente de banimento no cemitério. Então, se isso não acontece, infelizmente aí o deck perde gás. Outro deck que utiliza a tumba é o Black Wing, só que o Black Wing está bem para trás. Por quê? Por conta do turno 1. O turno 1 desse deck é muito fraco, ele acaba fraquejando bastante. Realmente, nossa, infelizmente o deck de Black Wing decaiu bastante, mas ele ainda continua com bastante OTK, com bastante potencial para poder finalizar qualquer deck presente hoje no formato do metagame, beleza? Mas como a galera já previu, ia ser Copa Xiranu e Copa Mago Negro, Copa Tijolo, a galera está ruxando esses dois decks aqui. Alguns decks da Tier 4 também aparecem, como Dragonite, Dragonite apareceu. Eu estava até tentando subir de Dragonite, Pistola, Six Samurai, Triâmbito eu nunca vi. Mas Dragon Branco eu vi, vi Shiranu e Convendred, Hero eu não vi, Fortunyra eu não vi, Dragon, Thunder Dragon eu vi bastante, Thunder Dragon, Assault Mode eu também já vi. Então, assim, cara, são decks interessantes que aparecem aí da Tier 4, que garante DLV20 para muita gente. A gente também tem um deck da Cavalaria Negra, deck da Cavalaria Negra eu vou deixar na tela aí para vocês verem, porque, cara, o formato da Copa KC está muito variado. E pelo que eu deu para perceber, Tumba Selada será a habilidade mais utilizada juntamente com Especialista em Magia, eu não sei outra habilidade que poderia ser utilizada. E o suporte mais forte aí do nosso formato é a Corrente Demoníaca, só que é uma carta de difícil acesso, porque ela está presente lá na Selection Box, nem todo mundo tem condições para conseguir essa carta. Então, por enquanto, é uma carta P2W até ela ser lançada em alguma box e aí todo mundo ter a sua Corrente Demoníaca. Mas é um dos melhores suportes que tem dentro do jogo, é muito bom. E o Talbis também pegou DLV20 e tal. Mas, cara, tem um fato muito importante aqui na DLV20 meta, você pode ver que o Shiranu já caiu aqui na DLV20 meta, já deu lugar aí para os Element Sabres por conta do resultado da MCS, muita gente fala que aqui é Tier Torneio e etc. E os ninjas estão apontados aqui como High Potential, como potencial deck para poder compor a Tier List. Pode ser que os decks de ninja apareçam, porque o que aconteceu? O deck de ninja, antigamente, ele apareceu, ele viralizou no jogo depois da Copa KC. Então, pode ser que aconteça alguma coisa inesperada com os ninjas e a galera começa a jogar de ninja, entendeu? Alguém bole uma lista aí muito forte com ninja que se destacou bem no formato da segunda fase e aí os ninjas acabam ocupando a Tier 2, Tier 3 ou até mesmo a Tier 1, nunca se sabe. A Konami vai banir, cara. A Konami vai banir muita coisa, porque tem Shiranui que está cotado para a habilidade, ser nerfado, de repente, alguma carta do arquétipo. E os Dark Lords. Dark Lords, os Element Sabres já tomou nefe, Blackwing já tomou nefe, Mago Negro, acho muito difícil nerfar, não sei exatamente o que poderia nerfar do Mago Negro, mas o Dark Lord, meu amigo, o Shiranui, pode ter certeza que a Konami vai querer mexer, principalmente na habilidade de compensação, que você pode utilizar mais de uma vez por turno, juntamente aqui com o Shiranui, que tem essa composição de grama aí que é absurda. Se a grama do deck for nerfada, aí pode ser que o Shiranui comece a rodar, mas somente com 20 cartas, né? Eu não sei. Tá, o que vocês acham? Coloca aí nos comentários. Bem, galera, então é isso. Eu vou ficando por aqui. E olha a conta. Quanto saibam que o sorteio da conta já está em andamento, eu já vou disponibilizar para vocês o anúncio oficial aqui no canal e nos meus outros canais de comunicação, nas minhas outras páginas que vocês podem falar comigo. Eu vou deixar o anúncio oficial do torneio, então fique atento que essa semana vai sair o anúncio oficial do torneio. Então fique atento porque vai ser totalmente gratuito, vocês não vão precisar pagar nada valendo uma conta burguesa com estrutural, com cyberdrive, com um monte de coisa top. Vocês não sabem que conta burguesa é essa que eu estou falando? Eu vou deixar o link aí fixado nos comentários para vocês poderem acessar a conta. Eu tenho certeza que vocês vão se interessar, vão gostar bastante, tá bom? Depois eu disponibilizo para vocês as regras para vocês poderem participar do torneio, beleza? Então, ou do torneio não, do sorteio. E claro, coloque a opinião de vocês aí embaixo do que vocês acham que vai ser o formato da Copa KC. É, é certo que a Konami vai divulgar aí quais serão os melhores decks, né? Assim que a segunda fase acabar, a Konami vai disponibilizar os relatórios KC com todas as informações dos decks. E a Duolinks Meta também já tem o hábito de trazer o top 100 dos melhores decks. Eles têm um Discord lá com um reduto de informações ali e tal. E eles fazem lá o top 100. É bem interessante para vocês poderem avaliar e verificar os melhores decks que apareceram no competitivo do jogo, né? Porque a maior competição de Duolinks até o momento, né? Pelo menos oficial, é o Mundial e a Copa KC e o Mundial. Por enquanto a gente está na Copa KC. Mas coloque aí de verdade a sua opinião. O que você acha? Será que realmente vai ser Copa Chiranui, Copa Mago Negro na segunda fase, né? Porque por enquanto na primeira fase só tem Chiranui e Mago Negro. É a única coisa que eu vejo. Desculpa aí quem pensou o contrário. Mas é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal. Ative as notificações para ficar por dentro das unidades. E é isso aí, galera. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho